1, 2, 3 Família, tapa ouvindo Tô fazendo amor Com a favela toda Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que minha chata faz Tua pica perdoar Foi tanta ostentação Que me enlouqueceu Te chamo de amor Te chamo de paixão Mas me bota no ouro com roupa de marca dentro de um carrão Vou fazer o que for até fingir o tesão Não me acha dinheiro que eu fico louca Eu perco a noção Se o dinheiro acabou O amor acaba também Eu não tô de bobeira pra dar minha chota É gratis pra ninguém Já nem sei quem botou Quem será que eu dei Só sei que eu tô rica A vida milionária que eu sempre sonhei Você é pra chupar? Então vamos chupar com vontade Chupa o bico do meu peito E mexe com vontade Vontade Sussurrando desse jeito Eu gosto de verdade Oh, 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 oh Estrela não vai e vem Outro nome eu chamo Não liga não, amor Posso ter dado pra geral Mas é você que eu amo Você é o meu banco Oh, 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 oh